A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem, uma novela original de Amaral Gurgel. Todo dia um desafio novo. Qual aventura podemos esperar da floresta em mais uma jornada? O Beto, o Beto, um canoeiro que estava de passagem deixou esta carta para o senhor. Disse que foi o seu Leôncio quem mandou. Aí está a resposta da pergunta que eu acabo de fazer. O Leôncio, desde que chegou, não tem feito outra coisa que se indispor com outro seringalista. Ainda não sabemos se a carta é protestando, ameaçando ou pedindo desculpas. Hora de louro. Tu acha que o seu Leôncio é homem de pedir desculpa? Tudo é possível, Beto. Quase cinco anos nessas bandas, ele deve ter aprendido que num lugar como este, precisamos uns dos outros. Abre logo a carta, Beto. Se estás curioso, abre tu e lê pra gente, viu? Se for uma carta desaforada, é melhor que não lhe diga, não. Olha, não chega a ser uma carta, é um bilhete. Ah, e o que diz? Ouçam. Beto, recebi o ordinário que tu me devolveste. Fizeste uma coisa que há muito eu desejava fazer. É mau seringueiro, preguiçoso e só me traz aborrecimentos. Está se curando e logo que esteja curado, vou despedi-lo. Sobre a menina, embora eu me considere responsável por ela, acho que está em boas mãos. Quero ver se consigo viver em paz com os vizinhos. Um abraço, Leôncio. É um pedido de desculpa, mas a gente vê que ele não se zangou, não é? É, Delourdes está com a razão. O homem está amansando. É um milagre, compadre Théo. Ah, isso foi muito bom. Agora podemos ficar com a Jurema sem recear coisa alguma. Desejo que tudo esteja realmente solucionado, sem mais brigas. Mesmo assim... Ih, será que ainda vai dar encrenca? Não, esperemos que não. Mas o caboclo apanhou bastante, pelo que me contaram. Vai ser despedido. E se for vingativo... Ele não terá coragem de voltar aqui depois da surra que levou, não. Isso é certo. Não terá coragem de vir te provocar frente a frente. Mas se for covarde, poderá armar uma tocaia. Eu acho que tu deves ter cuidado, Beto. Principalmente quando tiver que andar por esse rio ou pelos igarapés. Se tiver que viajar, Beto, deves levar alguém contigo. Bobagem. Não sou homem de andar com guarda-costas, gente. Muito bem. Eu só vim para te ver. E agora eu vou indo, Beto. Mano Telmo, antes que se vá... Sim. Estávamos querendo encontrar um motivo para dar uma canoa a Luiz. Sem parecer que era pagamento do que ele fez, não sabe? E descobriste algum jeito? Bom, dia 25 de março é aniversário dele. Hum, não é por isso que na carta que André escreveu a Cris... Falou que é bem possível que volte a nos visitar brevemente. Na carta que mandou para o Luiz... Pergunta se de Luiz está disposta a hospedá-la por uns poucos dias. Pois aí está uma boa ocasião para retribuirmos o presente que ele nos fez. É, podemos convidá-lo para um almoço. Mas tome cuidado, Isabel. Cuidado com o quê? É, não vá contar a ele o que pretendemos fazer. Vai tirar a surpresa. Não, não vou contar. Depois, em ter março, eu acho que já voltei para minha casa. Hum, já te cansaste daqui, Isabel? Não, senhor, que eu gosto muito daqui. Mas eu não posso ficar a vida inteira aqui, não é mesmo? Ah, minha mãe deve estar precisando de mim para ajudar ela. Esteja lá o Aquito, serás uma das convidadas para o almoço. E quem sabe se até lá o Rafa já não terá voltado, não é mesmo? Ah, foi bom falar no Rafa, viu? O telegrama que André recebeu e que a deixou preocupada... Era contando que o Rafael do Nascimento havia sofrido um acidente. Ele morreu? Não, não, acho que não. Mas deve ter sido coisa grave. E onde é que ele está? Não sabemos. O telegrama foi passado de Santarém. Dava o endereço do circo. Mas circo não tem parada, né? Ô, Beto, não haverá um jeito da gente saber onde se encontra agora? É, espere um pouco. Talvez a gente possa conseguir o endereço. Como? Na segunda parte do espetáculo, o circo apresenta comédias e dramas. Sim, mas o que é que tem isso? Não. Para essas apresentações, a companhia tem que pedir licença e pagar direitos autorais. Sim. Isso é feito por intermédio da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Eu conheço o representante da Sociedade em Belém. Escrevo a ele. E ele comunica-se com a sede no Rio de Janeiro. De lá pode vir a informação. Ah, então faça isso, Manutel. Por favor. Eu quero saber dele. Vou fazer. Prometo. Ô, Esther, tu riste o Pancho? Olha aí, minha gente. Hã? Muita atenção, hein? O que foi? Que aí vem uma visita. Epa, visita? Meu Deus do céu, deve ser alguém muito importante. É bom, para nós deve ser, né? Olha só, a pinta está batendo palma para quem? Vixe, é quem está chegando, Rosa? Você já viu? Rafa! Ele do vortúdia! Obrigado, meus companheiros. Muito obrigado. Epa, pessoal, peraí. Saiam da frente que eu quero ser a primeira a abraçar ele. Ei, mas o que é? O que é? De que é que estão se rindo aí, seus boboca? Eu só queria saber quem foi o desgramado que deixou esse tapete enrolado no meio do caminho. Você se machucou, Rosa? Me machucou, machucou. Eu estou bem. Eu estou muito do bem, está bem? Abre caminho aí, minha gente. Ah, vou abrindo. Ô, Rafa, venha cá. O meu abraço, diabo. Pronto. Agora sim, pessoal. Ele está exorde. Quem quiser pode beijar ele. Menos os marmanjos, pelo amor de Deus. Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem. Então, Rafa, informa outra vez? Graças a Deus, eu não precisei ser operado. O tu é um pouco fraco, né? Bom, mas comendo feijão e farinha, logo tu arriba. Oi, Rafa. Ô, Rosa, você dá licença de eu abraçar o Rafa? Claro, ele é todo teu. Olha, podem até beijar, não sabe? Rafa, estou muito feliz de ver você de volta, rapaz. Beija ele, Esther. Ô, Pancho, fecha os olhos, né? O que é isso, Rosa? Beija, 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 beija isso. Está pensando. Pronto, seus idiotas, já beijei. O que está acontecendo, Isabel? Nada, por quê? Tu quase não comeu no jantar. Estás aqui fora com cara de choro. Estou pensando no Rafa. Machucado, sozinho. Os companheiros devem estar cuidando dele. Sabe, Dilute, quando eu soube que ele estava no circo, eu fiquei com muita riva. Pensava nele no meio daquela mulher bonita. Ah, como pode saber se são bonitas ou não? Deve de ser. Eu só vi um circo uma vez na vida. Tinha uma menina, devia regular comigo, que andava em riba de uma bola. Depois ela foi pro meio do povo vender cartão com o retrato dela. E eu achei ela uma forma usura. Mas garanto que não seria mais bonita do que tu. Quando eu pensava no Rafa no circo, eu imaginava ele abraçando e beijando aquelas mulheres todas. Ah, ciúmes de criança bobinha. Os artistas também se casam, criam filhos, vivem como nós. Imaginava o Rafa numa boa. Mas agora... Agora, sabendo que ele está machucada... A minha vontade era pra perto dele, pra cuidar dele. É, isso vem mostrar que tu amas o Rafa. O Luiz foi só uma impressão mais forte que sentiste. Será que o Rafa vai morrer? Deixa de pensar no pior. O padrinho disse que vai procurar saber notícias dele. Então ficarás mais calma. Se ele ainda estiver aqui por perto, eu quero ir ver ele. Não, ele não deve estar aqui. Na carta que te escreveu, disse que o circo ia pro sul. Será que já chegou no São Paulo? Vamos esperar que o padrinho consiga localizar o circo. Aí, então, tu escreves uma carta pro Rafa. Oi, de casa! A se chegando, se há de paz. Paz e a moça, Zé. Ô, Luiz, mas há quanto tempo, tu é um ingrato que não se alembra da gente. Lembro-me sempre, mãe Cefa, mas a distância é grande, hein? Eu não tenho canoa. E por aqui, um homem sem canoa é mesmo que um beduíno no deserto sem camelo. Camelo, eu sei que é um bicho, mas eu nunca vi um. A grande vantagem desse animal é que pode passar dias, semanas sem beber. Ele tem uma corcova nas costas. E quando encontra água, bebe o mais que pode. A água fica acumulada na cacunda do bicho. E assim ele pode ficar sem beber por muito tempo. Como é que pode existir um bicho assim, mim? Deus tem uma sabedoria infinita, né, não é sério? Criou terras secas e também criou animais para ajudarem os homens a viverem nesses lugares. Criou a floresta amazônica. Além disso, deu a mandioca, esse alimento sagrado. Cara, tu bota o nome de sagrado em tudo, Luiz. Os nossos índios, os primeiros a conhecerem e a comer a mandioca, é que nas suas lendas dão um caráter sagrado a esse grande alimento. Existem muitas lendas sobre a mandioca. A história mais bonita que conheço é do tupi. Ué, se é bonita, me conta. Bom, a filha de um chefe índio que morava no lugar onde hoje existe a cidade de Santarém tinha uma filha. E a moça apareceu de barriga. Não tem aí nada de novo. Mas a filha do chefe era considerada virgem. Não tinha marido. O chefe quis saber quem era o pai. E a cunhatã só respondia. Não tem. E não tive homem. O pai da mocinha já estava disposto a matá-la quando sonhou. Um homem branco que lhe disse. Tua filha está dizendo a verdade. Não mates tua filha porque ela jamais conheceu o homem. Credo. Então foi a gente a lembrar o nascimento de Jesus. Não era um salvador que se anunciava. Mas um alimento que iria dar vida a tanta gente. E o índio não matou a filha? Não. Depois de nove meses, nasceu uma menina lindíssima. Muito branca, alva, com as nuvens. Deram-lhe o nome de Mani. A menina, com poucos meses, falava, andava. E ficou moça, bonita como a princesa. Não. Mani, a menina só viveu um ano. Morreu sem doença nenhuma. Enterraram um anjinho dentro da casa, da oca. Conforme o costume indígena, a família regava a sepultura todos os dias. Aí nasceu uma planta que eles não conheciam. Deu flores, deu frutos. Os pássaros comeram os frutos e ficaram bêbedos. Oxente. Um dia, a terra da sepultura rachou. Não encontraram a menina, mas sim raízes, que livres da casca, eram muito brancas, como a menina Mani. Comeram, gostaram, e assim nasceu a mandioca. Mani e oca. E hoje dizemos mandioca. Mas aí é uma história bonita, viu, Luiz? Olá, Luiz. Ô, Sr. Chico. Que novidade é essa, homem? Ele tá contando uma história muito bonita da mandioca. Tu deixou teu tapirinho, andou tanto só pra contar a causa de mandioca? Não, não, Sr. Chico. Eu vim aqui porque eu quero que me ensine como plantar mandioca. Ai, meu Deus, homem. Ó, ele sabe tanta história de mandioca e não sabe como plantar um pé de mandioca. Te aceito, vamos beber um gole e depois a gente conversa sobre o Maníbal. Então, Rafa, como é que foi a bilheteria hoje? Muito fraca, Pancho. Hum, já fizemos tudo. Tu disse que amanhã nós vamos pra Bahia. Quem sabe se lá a coisa melhora, hein? Tem que melhorar, Rafa. Do contrário, eu vou ter que fazer o que Alex deseja, né? A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Uma novela original de Amaral Gurgel Amém.